Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida, esse dia que será uma bênção na sua vida, esse dia que vai ser a oportunidade que você precisava para avançar, para alcançar o seu milagre, alcançar a bênção que você espera, esse dia que vai ser produtivo, abençoado, de portas abertas, esse dia que vai ser de renovo, de oportunidades para você. E hoje eu quero antes de entregar uma palavra de Deus para a sua vida, colocar você no altar de Deus, colocar as suas preces, as suas orações diante daquele que pode todas as coisas, diante daquele que tem todo o poder e pode mudar a sua história. Liberando uma palavra, Deus pode transformar o teu viver. Creia nisso! E eu quero orar para que você receba essa mensagem, essa palavra de Deus sobre a tua vida. Se puder, escreva nos comentários seus pedidos de orações, coloque o seu nome, o nome das pessoas para quem você quer dirigir esta oração e aproveite, inscreva-se no canal, aperte no like, no gostei, me ajude a espalhar essa mensagem. Vamos para a presença de Deus agora. Querido Deus, meu Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu coloco diante do teu altar agora a vida de cada pessoa que ouve esta oração. Cada um dos nomes que foram escritos aqui nos comentários. Eu apresento diante do teu altar as preces, as súplicas de cada pessoa, meu Deus. Alguns precisam urgentemente de uma resposta. Alguns precisam hoje mesmo de um recurso, ó Deus. Há pessoas que clamam por uma cura, uma restauração no seu relacionamento. Há pessoas que vão em busca de um emprego. Há pessoas que estão sofrendo por conta de filhos ou filhas. Entes queridos que precisam de um toque do Senhor. Então eu peço, meu Deus, visite cada uma dessas pessoas com o teu poder. Derrame sobre elas a tua misericórdia, a tua graça e opera maravilhas na vida do teu povo, Senhor. Glorifique o teu nome operando milagres, sinais e maravilhas. Mas acima de tudo, abra a nossa mente, a nossa compreensão, para que recebamos no coração a tua palavra. A tua palavra que é viva e eficaz, que nos traz orientação, direção. Fala conosco, Senhor. Precisamos muito da tua voz. Da tua resposta. Assim eu oro e peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois que eu entregar a palavra, farei uma outra oração colocando todas as áreas da sua vida diante do altar de Deus. Então fique até o final, tá bom? Muito prazer. Eu sou o seu irmão em Cristo, Ney Santos, e é com alegria que eu trago até você agora a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobissemos as coisas más, como eles cobiçaram. Meus amados irmãos e irmãs, estamos diante de um texto do apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Corinto, e Paulo está chamando a atenção das pessoas daquela igreja acerca de um episódio que ficou gravado na história e nas escrituras sagradas como um exemplo. Paulo está falando sobre um grupo de pessoas que passaram pelas mesmas experiências naturais e espirituais, porém que tiveram resultados bem diferentes. E diz que Deus não se agradou de um desses grupos e o grupo da maioria. Diante disso, surge uma questão. Será mesmo que Deus agrada mais de uns do que de outros? Será que Deus se agrada mais de uns do que de outros? Será que alguns têm mais chances de vencer do que outros? Alguns foram mais privilegiados? Parece que não, amados. Quando nós olhamos para aquilo que o texto diz, o texto mostra explicitamente, claramente, que todos passaram pela mesma experiência. Ninguém teve mais isso do que o outro. Todos foram batizados na nuvem, no mar. Todos comeram do mesmo manjar espiritual, beberam da mesma água, da mesma fonte espiritual. Porém, Deus não se agradou da maioria deles. E não é porque Deus escolheu aqueles que Ele não queria se agradar. Não, não. Foram eles mesmos que desagradaram a Deus com os seus gestos, com a sua atitude, com a sua postura. E sabe o que foi que eles fizeram? Cobiçaram as coisas más. Mas, estando diante de Deus, sendo servidos pelo Deus poderoso, eles encontraram uma forma de cobiçar outras coisas que não o favor de Deus, a presença de Deus. Então, esse texto mostra, meus queridos, minhas queridas, que nós, na vida, para algumas situações, nós temos escolha. Para outras, não. Mas, boa parte das situações pelas quais nós passamos, nós temos sempre como fazer uma escolha. E, quando eu falo a questão de escolhas, eu também não posso deixar de citar que muitas pessoas enfrentam muitas crises na vida. Diariamente, eu recebo pedidos de orações de pessoas que estão enfrentando crises. E, olha, eu preciso te dizer algumas verdades acerca das crises. Eu quero enumerar aqui três verdades acerca de crise. A primeira verdade é que crise não é uma escolha. Porém, lidar com ela, sim. Ou seja, às vezes você não tem escolha. A crise aparece como uma intrusa na sua vida. A economia não vai bem. Alguma empresa fecha as portas. Você fica sem o seu emprego. Fica sem o seu salário. E, então, a crise, ela se enfia de forma intrusa na sua vida. Você não tem como escolher. Você não tinha controle sobre a empresa que acabou quebrando e fechando as portas. Ok. A crise não é uma escolha. Às vezes, ela surge e você está dentro dela. Agora, dentro da crise, você tem a escolha de como é que você vai lidar com essa crise. Algumas pessoas escolhem simplesmente entrar em pânico, ficar desesperadas e não sabem lidar com isso. Perdem a fé, a esperança, a força, o vigor e ficam prostradas. Há outras pessoas que procuram uma saída. Elas procuram aprender algo diferente. Procuram fazer algo para compensar a falta daquilo que elas acabaram perdendo. Então, meu irmão, minha irmã, diante da crise, você tem uma escolha. E a escolha que eu indico para você é Pare e comece a olhar a situação como se você estivesse de fora dela. Pense que a crise não é com você. Pense que a crise é com um parente seu, uma pessoa que você ama. E essa pessoa vem pedir um conselho para você. E qual é o conselho que você daria para essa pessoa? Procure ver a situação de fora porque vai ficar mais fácil de você encontrar uma saída. Um dia desses, aconselhando uma pessoa que faz artesanato, Ela me disse que, embora fosse uma pessoa talentosa e fizesse tudo com excelência, com esmero, As pessoas não valorizavam os seus artesanatos, o seu trabalho. E eu disse a essa pessoa, procure outras alternativas. Porque nós estamos vivendo hoje, talvez, a maior geração de pessoas consumistas. As pessoas estão sempre em busca de algo para consumir. E especialmente ir atrás de novidades. Então, às vezes, você está num segmento que não está te dando lucro. Procure outras alternativas. Se você está vendendo semijóias e não está conseguindo clientes para as semijóias, Procure vender enxoval, procure vender perfume, procure cosméticos ou qualquer outra coisa. Mas não desperdice a sua habilidade de vendedora ou de vendedor. Às vezes, com um produto que as pessoas não querem. Pode ser que a onda agora seja diferente. Então, procure pensar diferente. A segunda verdade acerca de crise é que a postura define o resultado. O que é que eu quero dizer com isso? Você, diante da crise, certamente também será visitado pelo inimigo Que às vezes se materializa em algumas pessoas maldosas, invejosas. Sabe aquela pessoa que vem para estragar o seu dia? Então, você vai ouvir muita coisa negativa. Pessoas que vão dizer Ah, agora você vai se lascar mesmo. Ah, agora você, enfim, não vai mais sair desse lugar. Você vai ouvir muita coisa negativa. E aí você vai ter que definir uma postura de uma pessoa de fé E que não aceita esse fracasso, essa derrota. Então, você vai levantar a cabeça e dizer Deus é o meu Senhor E Ele é capaz de me arrancar desse lugar. Ele é capaz de mudar a minha sorte. Ele vai me mostrar uma alternativa, uma saída. O meu Deus não vai me abandonar. Jesus está comigo, como Ele disse. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A palavra diz Nunca vos deixarei, jamais os abandonarei. Ou seja, Deus está comigo e eu vou alcançar a vitória. Não sei como, mas vou alcançar. E por último, a terceira coisa acerca da crise Não perca a oportunidade de aprender com os erros Sabia que a gente pode aprender e crescer muito mais com erros do que com acertos? Especialmente porque alguns acertos não são nem uma questão de talento É uma questão de sorte Agora, diante do erro, você tem a oportunidade de refletir E corrigir aquilo que você fez de errado Há uma frase no livro Código da Inteligência, do Augusto Cury, que é assim Uma pessoa inteligente aprende com os seus erros Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros O ideal seria aprender com os erros dos outros Mas se você não conseguiu aprender com os erros dos outros Aprenda pelo menos com os seus erros Procure ver o que é que está errado Como foi que você chegou a esse erro Para você evitar isso numa outra situação E avance Lembre-se O mais importante é você procurar agradar a Deus E estar na presença de Deus E para que você não desagrade a Deus É só não fazer o que fizeram aqueles que estavam no deserto Que mesmo recebendo da dádiva de Deus Da bênção de Deus Sendo alimentados por Deus Cobiçaram as coisas más Então, fuja dessas coisas más Coloque a sua vida na presença de Deus E Deus vai te tirar da crise e te conduzir à vitória E eu quero orar por isso agora Querido Deus Pai bondoso, generoso, maravilhoso Diante do teu altar, mais uma vez Eu coloco a vida de cada um daqueles que me acompanham Eu sei, meu Deus, que há pessoas Que precisavam muito dessa palavra Há pessoas que estão atravessando por uma situação Onde precisam urgentemente de uma direção Precisam de força De renovo De fé e esperança E é a essas pessoas Que eu peço, Senhor Eu peço que o Senhor estenda a mão agora Para levantá-las Para imprimir nelas Fé, coragem, determinação Para que elas alcancem A vitória Para que elas alcancem o milagre Para que elas continuem na tua presença, meu Deus Eu peço, meu Pai Estenda a tua mão e fortaleça o fraco O cansado Aquela pessoa debilitada Ajuda, meu Deus, aqueles que já passaram Por tantas decepções Perderam tantas batalhas E se acham enfraquecidos Com uma fé minúscula Mas tenha misericórdia, ó Pai Estenda a tua mão E opera um milagre Eu peço pelos enfermos Os acamados Pessoas que estão num leito de UTI Pessoas que precisam de um transplante Pessoas que sofrem com uma enfermidade rara Pessoas que precisam hoje mesmo de uma cura Estenda a tua mão, ó Pai Porque o Senhor pode curar Eu peço também, meu Deus A cura para a depressão A ansiedade A síndrome do pânico E tantas outras enfermidades Que afligem o emocional De cada pessoa Peço pelas famílias Por entendimento Paz Harmonia no lar Perdão Reconciliação Peço por aqueles que estão Atravessando um vale de dor De dificuldade Pessoas que estão desempregadas Algumas endividadas Pessoas que precisam de um recurso urgente Pessoas que aguardam pela sua pensão Uma aposentadoria Um benefício Pessoas que vão passar por uma perícia médica Faça justiça, meu Deus Senhor Eu coloco também no teu altar A vida de cada um dos meus ofertantes Estas pessoas bondosas e generosas Que por meio das ofertas Me ajudam a acudir os aflitos Os necessitados Os missionários As clínicas de recuperação Por meio das ofertas Conseguimos abençoar famílias E glorificar o teu nome Por isso eu peço bênçãos Sem medida Para cada ofertante Que tudo que vier às suas mãos Possa se multiplicar Que as portas se abram Que eles tenham sucesso em seus negócios No seu trabalho Livre-os de toda maldição Toda armadilha do inimigo Todo prejuízo Toda pessoa maldosa Livre-os de maus negócios Abençoa cada ofertante E que eles possam ter um testemunho de milagres Para trazer aqui Senhor Assim eu peço E oro Em nome de Jesus Cristo Amém Se você também tem um desejo De ser um ofertante voluntário Desta obra Você pode simplesmente clicar no link Na descrição desse vídeo Aqui você clica no link E já vai direto para o nosso WhatsApp Com a frase Quero ser ofertante E aí a gente vai atender você Oferecendo as instruções Para que você possa também Semear no reino de Deus Se é que você quer Se você tem o recurso Se você não tem Eu peço que Deus Providencie Que Deus faça um milagre Para que você consiga Realizar o seu desejo De ofertar Se você Não conseguir encontrar o link Aqui Se tiver difícil Mande uma mensagem Para esse número 43 9 200 1 29 73 Eu quero muito Que você experimente De um novo tempo De prosperidade De Deus Na tua vida E na tua família Que Deus te abençoe E agora Por favor Mande esse vídeo Para todos os seus contatos Mande Porque Deus pode usar você Para abençoar pessoas Inscreva-se no canal Clica no sininho Ative as notificações Deixe o seu like Coloque seu pedido de oração Nos comentários E agora Fique com Deus Eu estou indo com Ele Também